Música Me sinto tão frio Desde sempre apresentando essa expressão tão vazia de cor E eles me desprezam porque não conhecem a minha dor Ao dormir, ouço uma voz que chama pelo meu nome Dentro de um inferno de gelo Onde estou? Será que estou vendo o meu coração? Sua presença é tão forte e tem olhos de dragão Eu me desprezo, trago no meio da noite E vejo você aí, Hengiku A gente me desprezo, trago no meio da noite Você não é a única pessoa que te ama Você me diz o que eu tenho que fazer Não, 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 não Você, everyone I love her, all you be, I can Você, I acceptor que você está me a me To become a Shinigami Dance, but my sword I get so alone I'm not alone Anymore Feel your life Freezing down, freezing Oh, what moves me? You're so cold Look, my sword And you lose your life The age of ice Screw your balance, Sereitei I'm the river that you keyed over games You're in Maru, feel the dragon's ire It's Ugaia Meu melhor amigo de classe despertou mesmo o espírito que eu Na sua Zambakuto Porém não era permitido que dois seifeiros tivessem um mesmo poder tão único Então naquela noite a central se reúne e o decidiu que pelo equilíbrio desse mundo O Kuzaka irá morrer Eu jamais mataria ele no encostei no meu amigo Eu nunca vou te esquecer Vivo Na frieza que sempre vivi Lembrando de tudo o que vi Como um grande pesadelo sem fim Até aqui Pois diante de mim alguém roubou o artefato mais poderoso do mundo espiritual Tenho que fazer alguma coisa pra impedir Em um segundo flashball Eu fui perfurado Pode ter essa velocidade Habilidade como eu tinha um sem-feiro de almas Não consigo fugir Yeah Acho que o meu fim se aproxima Meu décimo capitão morrendo como uma mentira Foi Kuzaka que me atacou Mas como? Se ali na minha frente ele foi morto Fugitivo agora eu me tornei Pra não manchar o serentei Pai Fai Kuzaka e ele é tão amputado É tão amputado Ele ganhou o SEAL Mas eu vou impedir ele Ele é tão amputado E você Became o mal E você Eu Eu soubesse para você Você acha que eu ia estar no lado? Ou em algum lugar como você Que foi tried? Eu vou te dar você E você não está mais em cargo Eu vou te defender com o olho Belo, eu vou te defender com o olho Eu vou te defender com o olho E você vai chutar E eu vou teOR Eu vou te interrom sugar Você vai perder suas vidas Oh, Gaia, the pain of loss, the loss of memories, I can see you and me, my sword in blood, cause I defend, always will be my friend. Feel your life freezing down, really, no one moves me, you're so cold, lift my sword and you will lose your life, the angel of ice, glue your balance at eight days, I'm the ripper that will kick over games, the orimaru, feel the dragon's ire, it's to God. Oh, Gaia. Oh, Gaia. Oh, Gaia. Oh, Gaia. Oh, Gaia. Oh, Gaia.